Salve, salve, senhoras e senhores, meninos e meninas, garotos e garotas, jovens de 100, professor Luciano Geografia, e hoje vamos dar sequência aos nossos estudos, a construção de conhecimento dentro da disciplina de Geografia. Mais precisamente, estudaremos o tema América Anglo-Saxônica, a população dos Estados Unidos. Mais precisamente, estudaremos a imigração e o crescimento populacional. Fica proposto continuadamente o desafio para que você apresente um comportamento proativo, seja resolutivo, para que você seja cada vez mais esforçado diante desse cenário, em meio à pandemia e às aulas remotas, que se apresenta a você, a nós, situações e dificuldades que você pode estar se deparando, mas tenho plena convicção, com esforço e fé, você vai vencer, nós vamos vencer. E não se esqueçam que a Geografia, como disciplina escolar, oferece sua contribuição para que alunos e professores enriqueçam suas visões, representações sociais e o seu conhecimento sobre as múltiplas dimensões da realidade social, da realidade natural e histórica, entendendo melhor o mundo em seu processo ininterrupto de transformação, de constante mudança, assim como o momento atual da chamada mundialização da economia. Por exemplo, hoje você monta uma loja, um site na internet para atender quem? Para atender que público? O mundo todo. Informa inicial, vamos seguir então discutindo a América anglo-saxônica, a população dos Estados Unidos. Palavra-chave dessa aula, multiculturalidade. multiculturalidade, o que é isso? Diferentes vestimentas, diferentes religiões, diferentes alimentos, diferentes costumes, diferentes línguas maternas, diferentes práticas pedagógicas, ou seja, muita gente diferente vivendo no mesmo local, e para que hoje, para que esta convivência entre tantas diferenças aconteça, é preciso respeito. Então, a palavra de hoje, chave multiculturalidade. Então, América anglo-saxônica, a população dos Estados Unidos, a imigração e o crescimento populacional. Falamos que a palavra chave é multiculturalidade, não vamos nos esquecer que a América, nós podemos dividi-la numa visão, numa divisão geográfica ou física, e aí teremos a América do Norte, América Central e América do Sul. E podemos fazer essa divisão de forma histórica ou cultural, e aí teremos a América Latina, ou seja, por ter sido povoada, uso esse termo, por ter sido povoada predominantemente por descendentes dos povos latinos, originários da Europa, espanhóis, portugueses e franceses, por exemplo, e a América anglo-saxônica, que é o que nós estamos discutindo hoje, que é uma regionalização que faz referência aos países que possuem como língua oficial o inglês. Comigo aqui na tela. Embora seja um país desenvolvido com taxa de natalidade e declínio, e número de idosos tem crescimento, a população estadunidense continua crescendo de forma relativamente rápida, devido à contínua entrada de imigrantes. Isso reforça uma das características mais importantes dessa sociedade, a multiculturalidade, como dissemos. Pessoas com diferentes vestimentas, religiões, alimentações, costumes, diferentes línguas maternas, seus países de origem, diferentes práticas pedagógicas acontecem, é um costume deles. Então, dessa sociedade, a multiculturalidade é constituída por indígenas, em minoria, brancos europeus, vindos nas primeiras levas de imigrantes, negros africanos escravizados por mais de dois séculos, povos de imigração recente, vindos da América Latina e da Ásia, e, evidentemente, seus descendentes aqui. Fotos mostrando essas diferentes juntamentos para a composição deste povo da América Anglo-Saxônica, mais precisamente dos Estados Unidos. Ali o presidente, o Trump, o atual presidente do Trump, a Beyoncé, aqui embaixo. Aqui, do lado embaixo, à direita, o povo Inuit, popularmente conhecido como Esquimó. Seguindo aqui comigo na leitura. Os Estados Unidos têm uma extensão territorial somada a todas as suas possessões de aproximadamente 9,8 milhões de quilômetros quadrados, superada apenas pela Rússia e pela do Canadá. Graças a esse enorme território, suas fronteiras terrestres se estendem por mais de 12 mil quilômetros e as marítimas nos Oceano Pacífico e Atlântico por quase 20 mil. Seu território divide-se em 50 estados e o distrito de Colúmbia, onde fica a capital Washington. O território é descontínuo, já que dele faz parte também o Alasca e o Havaí, como mostra o mapa, que os senhores poderão observar calmamente. Aqui nesse mapa, só não vamos esquecer de olhar a rosa do vento sempre, ali está mostrando o norte, então fica para cima, sul, braxo, a direita, leste, a oeste, a esquerda, oeste, né? Então o mapa nos mostra assim, ele indica onde você vai olhar o norte, o sul, o leste e o oeste, tá? A imigração e o crescimento populacional. A formação do imenso território dos Estados Unidos, que antes da colonização era ocupada por milhões de indígenas, foi possível graças a constantes estímulos à imigração. O país contava com apenas 7 milhões de habitantes em 1800, nos 100 anos seguintes recebeu mais de 20 milhões de imigrantes, a maior parte proveniente da Europa. Esta imigração foi um dos fatores decisivos para o desenvolvimento do país, pois os europeus eram mão de obra barata e abundante, além de terem formação técnica e experiência no trabalho industrial. Com a crise de 1929, o governo limitou a imigração, mas após a Segunda Guerra Mundial, que aconteceu quando? Em 1939 a 1945, a entrada de estrangeiros aumentou novamente. Deste momento em diante, o maior fluxo imigratório passou a ser de latino-americanos por asiáticos, o que deve perdurar nas próximas décadas. Então, já dividimos a América nessa divisão histórica e cultural, a América anglo-saxônica e a América latina, que o senhor já possui esta informação. Aqui um gráfico, Estados Unidos, a entrada de imigrantes por década. Então, aqui está mostrando desde 1820, embaixo, e depois vai mostrando, 820, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 1890, 1900, 1910, 20, 30, e aí vem mostrando a chegada da população. Diz assim a esquerda no descritivo do mapa. Os Estados Unidos foram o país que mais recebeu estrangeiros, sendo o destino de mais da metade dos imigrantes do mundo, ou seja, 68 milhões de pessoas até 2010. Então, está mostrando o quanto de gente chegou lá, essa multiculturalidade, essa palavra-chave que eu disse para vocês, que temos que entender quando estudamos a população dos Estados Unidos. As pessoas têm diferentes costumes, diferentes vestimentas, religiões, diferentes consumos de alimentos, até aceitam práticas pedagógicas, entendem práticas pedagógicas diferentes, e é necessário para que tudo isso conviva de forma harmônica, o respeito. Entre os latino-americanos, destacam-se até 2010 os porto-riquéns, cujo destino principal sempre foi o nordeste industrial estadunidense, e os mexicanos, que iam para as áreas rurais do sul e sudoeste, compondo uma mão de obra temporária e barata, comumente chamada no país de braceiros. Também vale mencionar a entrada de cubanos, concentrados nos estados da Flórida. Entre os asiáticos, os grupos mais numerosos foram chineses, indianos, filipinos e coreanos. Aqui está mostrando que a formação dessa população tão plural que é a população dos Estados Unidos. Apesar de muitos analistas reconhecerem o importante papel da imigração para o desenvolvimento dos Estados Unidos, o governo tem intensificado nos últimos anos o controle de imigrantes indocumentados, implementando legislações restritivas à entrada de estrangeiros e afetando, sobretudo, os imigrantes latino-americanos. Já vamos fazer uma questão para discutir um pouquinho sobre isso. Atualmente, os Estados Unidos são o terceiro país mais populoso do mundo, superados apenas por Chile e Índia. A sua população absoluta ultrapassou os 330 milhões de habitantes em 2017. E aqui nós temos mais um gráfico. Estados Unidos, crescimento da população absoluta, mostrando a evolução desde 1790, 1840, 1860, 1900, 1940, 1990, 2010, e a previsão, a perspectiva de 2030 e 2050, e o crescimento dessa população, que hoje chega a aproximadamente 330 milhões de habitantes. Vem comigo aqui na tela. Tem uma reportagem, um trecho de uma reportagem, para a gente discutir. Diz assim, Trump decreta a construção de muro. O presidente, né? País sem fronteiras, não é um país. O presidente cortará financiamento às cidades que protegem imigrantes em situação ilegal. Washington. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou na quarta-feira decretos presidenciais para ativar a construção de um prometido muro na fronteira com o México, aumentar a fiscalização migratória interna e punir cidades que protegem imigrantes em situação ilegal. Ele planeja ainda banir temporariamente a entrada da maior parte dos refugiados. Outras medidas, antecipadas pela imprensa americana na terça-feira e pelo próprio Trump, em um post no Twitter, ainda a serem aplicadas, incluem a suspensão de vistos para cidadãos da Síria e de outros seis países do Oriente Médio e África. A partir da leitura da reportagem, discuta com seus colegas a postura adotada pelo governo dos Estados Unidos em relação à entrada de imigrantes no país. A seguir, anota suas conclusões. Gente, só não vamos esquecer o seguinte, em 1800, o país contava com 7 milhões de habitantes, aproximadamente 100 anos depois, seguintes, recebeu mais de 20 milhões de imigrantes, tá? Então é importante entender que teve muita gente chegando nos Estados Unidos, muita gente chegando nos Estados Unidos. Outra coisa importante dentro desse contexto é a multiculturalidade. A gente tem que entender que muita gente diferente, vestimentas diferentes, religiões diferentes, alimentos diferentes, costumes diferentes, tá? E é preciso haver respeito. Mas a resposta aqui proposta pela pergunta, então diz assim, ó, a partir da reportagem, discuta com seus colegas a postura adotada pelo governo dos Estados Unidos em relação à entrada de imigrantes no país. A seguir, anote as suas conclusões. Então, por meio da leitura da reportagem, é possível identificar que o atual presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, apresenta uma posição rígida em relação aos imigrantes, sobretudo aqueles vindos do México. Trump promete ampliar o muro ao longo da fronteira com o México, a fim de impedir a entrada de imigrantes, além de estabelecer um controle mais rigoroso. Essa é a sugestão de resposta, só que nós não podemos esquecer que muitos desses imigrantes contribuíram de forma decisiva para a formação deste poderoso país, os Estados Unidos. E o tema que nós discutimos hoje foi a população dos Estados Unidos, a imigração e o crescimento populacional. Quero agradecer a você pela companhia, muito obrigado e até mais.